Hoje eu acordei Mais bonito que nasceu Como amanhã chegou e desapareceu Saudade, saudade, saudade foi o que restou Saudade, saudade, saudade desse grande amor Saudade, saudade, saudade foi o que restou Saudade, saudade, saudade desse grande amor Eu durmo pensando em ti, sonho com os teus carinhos Tudo é mesmo nada, sem ter você no meu caminho Não sei o que fazer, até meu dia não está mais lindo Espero que você volte, só pra ver o coração sorrir Saudade, saudade, saudade foi o que restou Saudade, saudade, saudade desse grande amor Saudade, saudade, saudade foi o que restou Saudade, saudade, saudade desse grande amor Saudade, saudade, saudade foi o que restou Saudade, 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 saudade desse grande amor Saudade, saudade, saudade foi o que restou Saudade, saudade, saudade desse grande amor